Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Stone Hearth, galera. Estamos de volta com a nossa série e olha só como é bom ver já começando o vídeo assim, galera, com o nosso curandeiro cuidando da vida da nossa população. E agora eu não tenho mais que me preocupar tanto com isso aqui, galera. Agora a minha maior preocupação é fazer com que a gente produza comida, e sim, quando eu digo comida é com a cozinha, galera. A gente vai precisar fazer uma... uma... como é que chama? Uma colherzinha lá pra fazer o nosso cara que vai ser o... basicamente o cara que vai fazer a comida. E é o seguinte, pra gente poder fazer isso, a gente vai ter que escolher aqui uma pessoa que curta trabalhar com isso. Ó, ele é glutão. Ok, deixa eu ver aqui. E ele é bívoro. Hum, ele é muito amigo de todos os animais e plantas, ok. Deixa eu ver esse aqui também, gosto de comer. A gente vai escolher então o Janilson, galera, pra ele ser o nosso Potter, galera. Vai ser promovido a pedreiro, basicamente. Vai lá, o Janilson vai ser o nosso pedreiro, porque a gente vai precisar do pedreiro, galera, pra poder fazer, finalmente, o cara que vai cuidar aí das comidas, galera. E bom, nesse vídeo, a gente também vai tentar expandir um pouquinho mais a vila. No último vídeo, a gente tava finalizando aqui essa estrutura, que, infelizmente, já tá chegando ao final, só tá terminando de colocar algumas coisas. E eu tenho que tentar aumentar muito o humor dessa galera aí, que eles não estão muito bem. E agora só falta trazer a última dresser e está prontinho. Tô bem feliz aí com o resultado disso daqui. Bom, eu acho que essa rua, pra não fugir aqui dos parâmetros, a gente poderia puxar ela, galera, bem retinha aqui, né? E aí ele ficava reto, ficava melhor até. A gente vai fazer, lembrando que a gente sempre vai fazer 3x3, que, na minha opinião, fica bonitão. E assim vai ficar legal, ó. E aí aqui a gente pode depois fazer algum jardim, alguma coisa bem básica mesmo pra gente colocar aqui, né? Vamos deixar aqui nesse trabalho. Ah, olha, o cara largou um negócio que ele tava fazendo pra fazer isso aqui. É por isso que realmente dá esses bugs, né? Eu vou pausar essa construção. Termina de fazer aquela casa lá, mano. Aí, ó. Tem que terminar de fazer a casa. Depois que terminar de fazer a casa, vocês fazem isso aqui. Vai, vamos aumentar um pouquinho a velocidade do jogo. Tem gente que tá indo dormir. Já vai amanhecer. E a gente tem que ter novas pessoas pra nossa vida. E, galera, muito obrigado por todo o feedback de vocês, pelos likes, pelos comentários. Tem muita gente que tá curtindo a série. Fico muito feliz aí com o watch feedback. Beleza, aqui parabéns já tá pronto. Então, agora a gente pode continuar a construção aqui da rua, né? Já tá prontinha a rua ali. Só falta quebrar aqui. Já tá vindo pessoas pra quebrar tudo certinho. É isso aí, vai quebrando. Rapaz, essa velocidade de 4 é muito rápida, galera. Ainda nem precisa acompanhar o que tá acontecendo. E agora eu não tô mais preocupado, porque toda a nossa vila está curada, galera. E a gente tem que fazer alguém virar herbalista, né? Não tem mais herbalista, porque o último herbalista se foi... Galera, eu não vou ter herbalista por agora, eu acho. Porque eu acho que eu não vou utilizar bem o herbalista. Deixa eu verificar o que o herbalista faz. Vou ficar de olho aqui. Já vou fazer a atualização diária. Ele ia fazer só medicamentos e poções. É, as poções são legais de ser feitas. Talvez eu faça herbalista, mas vamos esperar um pouco. Vamos ver se a gente vai receber alguma nova pessoa. Não vamos receber. A gente já vai ter um ataque aqui. Tem alguns invasores aqui chegando. Deixa eu pausar aqui só pra chamar os nossos guerreiros. Defender agora! Cadê o curadeiro? Olha só agora como é que vai ficar, galera. Eles vão começar a lutar. Eu tenho que tentar, galera, chegar logo na casinha do ferreiro. Porque o ferreiro ele vai servir aí pra... Tá meio que fazendo armadura pra escova aqui. Olha lá. O cara tá levando um cacete aqui, né? Mas beleza. Vai, tenta bater aí. Cara, olha só. Dá pra aguentar, galera. Mas é difícil. Olha lá. Agora ele virou aqui. Tá focando o outro. Vai curando aí. Eu vou ficar revezando assim. Porque daí, às vezes, vai curando um, depois cura o outro, né? Beleza. Corre, corre, corre. Vai morrer. Você vai morrer. Vai morrer. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o toque, galera. Porque tem que ser toda a população pra matar esse bicho. Ainda meus guerreiros estão muito fracos. Eles têm que ocupar de nível. Pera aí, pera aí. Eu criei errado, velho. Dá pra vocês correm até aqui também. Todo mundo corre aqui. Aí, a população vai ajudar. População, atacar! Aí. Bora, vai, galera. Agora todo mundo destrói isso aqui. Já libero todo mundo. Deixa o bicho quase morrer. Pegar o bicho que tem vida, galera. Meu Deus, como o bicho tem vida. Caceta. Vai desmaiar alguém aí. Não sei o que. Acho que já pode deixar só eles aqui. Acho que dá pra... Tá quase. Tá quase. Ele tá se curando, velho. Devo isso aí, velho. Vai, falta um golpe. Não dá, galera. Meu Deus. Vamos lá, vocês morrem daí. Corre daí. Vai, deixa a população matar esse treco aí. Senão esses caras... Não vou entrar nada. É, desmaiou. Desmaiou. Beleza. Que ótima notícia. Tá, depois o curandeiro aí. Finalmente. Israel alcançou o nível de soldado. Aumentou o dano em 40%. Aí, ó. Isso vai ficar mais forte. O Léo passou pro nível 2 aqui de curandeiro. Aumentou a vida máxima. E agora ele pode dar músculo. Pra quem está perto dele. Ou seja, o dano é melhorado. Isso é bom, cara. Bom, vamos mandar levantar esse cara aqui. Coitado. Tá aqui, né? Precisa ser cuidado. Nossa, ele tá todo acabado. Alguém cuida dele aqui. Coitadinho. Coloca ele numa cama. Vou estar triste. Putz, os caras não levam ele. Por que que vocês não levam, cara? Eu vou cancelar isso aqui. E agora eu vou mandar. Acho que esse aqui tava bugando ele. Vamos ver esse aqui. Putz, esse aqui tem que cuidar dele, galera. Senão ele vai ficar aqui pra sempre. Aí. Tá bugado. Ele vai morrer. Ah, não. Não pode acontecer isso, cara. Galera, finalmente, depois de 5 minutos aqui, tentando desbugar outra eco, a gente conseguiu levar ele pra caminha. O que que aconteceu, mano? Eu não sei. Eu tive que selecionar uma cama pro Israel. Aí eles conseguiram carregar. Então, se acontecer esse bug com vocês, façam a mesma coisa. Se o cara não estiver levantando do chão, vocês selecionam uma cama pra ele e fica clicando até os caras levarem ele na cama. Ele ia morrer, galera. Sério. Porque tem o tempo pra você coletar o cara, senão ele morre, né? E, galera, vamos ver se a gente consegue fazer alguma outra casinha. A gente pode fazer um junior hall, quarto pra dois, casa. Olha, a gente abriu a casa do carpinteiro, galera. Essa eu quero fazer, mano. É muito maneira essa casinha do carpinteiro. Ela vai servir, basicamente, pro carpinteiro trabalhar, mano. Isso aqui vai ser legal. A gente pode fazer a casa do carpinteiro bem aqui. Porque aqui tá quase sem espaço, né? Bom, eu poderia cortar essas árvores aqui também, né, galera? Querendo ou não, dá pra cortar as árvores. Qualquer coisa eu dou uma cortadinha. Eita, já tem invasor de novo? Caraca, eles não estão deixando a gente em paz mesmo, hein? Tá, esse aqui eu não vou aguentar, não, cara. Eu vou ter que dar o toque de recolher e mais um ataque, galera. Corre! Aí, finalmente a população tá ajudando aqui, galera. Não é um bicho assim que, wow, mas ele dá muito dano. E eu preciso, realmente, de todo mundo na vila pra poder matar. Pera aí, eu vou pedir pra só você, o Rikilo, correr. Porque, né, ele tá com a vida bem baixa. Eu preciso que a população ajuda. Deixa ele curar um pouquinho mais o Rikilo e o Rikilo já vai ajudar. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ele tá querendo matar. Ele quer te matar, Rikilo? Só corre. Aí. Vem atrás de mim, vem. Vem, grandão, vem. Olha, galera, dá pra ficar bugando o bicho enquanto ele apanha. Que maneiro, cara. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Olha lá, ele. Basicamente, o bicho fica correndo atrás da gente. Quanto o bicho apanha da população. Isso é muito bom. Muito bom. Só que eu preciso que ele ajude aqui a matar. Vai. Eu acho que agora o Rikilo deve dar a conta. Vamos ver aqui se ele dá a conta ou não. Vamos ver. Ele tá curando a vida aqui. É, não vai dar não, galera. A gente dá muito dano, velho. Caramba, o quanto dano esse bicho dá. Corre, corre, corre. Eu não quero que ninguém mais desmaie. Vai, população. Bate o grandão. Agora dá pra virar, hein. Dá pra virar. Aí, mata logo o estreco. Finalmente, vamos finalizar. Aê, galera. Muito bom. Meia hora de luta aqui. Israel tá melhorando ali aos pouquinhos, mas tá melhorando. E eu acho que eu vou precisar do Herbalista, galera. Herbalista que cuida das pessoas. Realmente, eu vou precisar aqui de um novo Herbalista. Bom, vamos escolher uma pessoa que tem uma mente... Esse aqui não. Esse cara tem bastante mente. O Emerson, o inscrito. Nosso inscrito vai virar o Herbalista, galera. A gente precisa do Herbalista ali pra trabalhar com respeito e seriedade. E o Herbalista começa nível 1, então ele não faz bandagem. A gente vai mandar ele fazer aqui 20 poção de vida. Deixa eu poder colocar aqui. Porque aí a gente precisa do Herbalista. O Herbalista é como se fosse um médico, tá, galera? Um curandeiro. Ele é um curandeiro, só que a função dele não é bem de... Aliás, é mais de cuidar de ferimentos. Tá, riqueza a gente ainda não tem. Comida também, não. Galera, eu tô realmente pensando em fazer um novo... Agricultor. Eu tenho muita gente aqui. Tem 4 pessoas ainda que estão sobrando. Eu acho que se eu fizer mais um Agricultor, a gente dá conta pra ter novas pessoas no próximo dia. Vamos ver aqui se a gente consegue. Leonardo alcançou nível 3 de Clérico. Olha só, ele não para de curar todo mundo, cara. Isso é muito bom porque ele tá passando de level rapidamente. Beleza. Vamos ver aqui quais são as vantagens desse nível 3 de Clérico. Aumentou a... Olha só o quanto ele recupera de vida. Isso é muito bom. Israel tá com vida baixa. Tá, vamos lá, galera. A gente vai começar, então, aqui o negócio de carpinteiro. Galera, eu vou fazer mais ou menos aqui, porque é o seguinte, a gente vai puxar uma rua, né? Essa rua vai ser por diversas formas, aí depois eu vou puxar uma rua pra cá, tá? Então, ela vai ser bem aqui mesmo. Chega um vendedor. Não tá vendendo nada do que eu queira. A gente vai escolher agora a cor e o formato disso aqui. Vamos colocar um telhadinho vermelho pra ficar bonito. Bom, galera, vai ficar mais ou menos assim. O amarelo com begezinho, não é bem um branco, é um bege que eu coloquei. E o telhadinho vermelho ficou legal. Esse lado aqui não dá pra trocar a cor, galera, porque ele é feito com essas leves aqui, que são basicamente esses quadradinhos. Mas ficou legalzão aqui. Eu gostei. Vai ficar tipo uma pequena garagem. A gente vai finalizar a edição. E vamos começar a construir essa parada aqui. Vai ficar lindo. Lindíssimo. E aí a gente vai fazer a rua, né? Só que eu vou esperar eles terminarem a casa e depois eu faço a rua, tá, galera? Bom, vamos continuar fazendo aqui a nossa pequena escadaria, que tá ficando legalzão, mano. Eu tô curtindo o jeito que eu tô fazendo essas escadinhas. Isso aqui a gente vai ter que dar um jeito de remover também. Deixa eu ver se eu consigo remover aqui. E vamos lá. Olha, já deu o formato que eu quero. Vocês viram? Eu vou fazer a escadaria aqui na pedra. E é bem assim mesmo que eu quero. Eu quero que ele fique desse jeito. Bom, pessoal, além de tudo aqui, eu quero aumentar a nossa agricultura. Apesar que a gente tem aqui dois de agricultura, eu vou plantar. O que eu vou plantar aqui também vai ser árvore, porque depois... Ah, ele não pode. É só level 5 que planta árvore. Mas vamos plantar trigo, pra depois a gente fazer pão, essas coisas assim que dá pra fazer. E vamos plantar também essa brindling flower, que é uma folha feita pra ser utilizada na medicina do herbalista. Então a gente vai fazer isso daí. E outra coisa também que eu vou mandar eles coletarem é isso aqui, ó. Essas flores daqui, que essas flores aqui são as flores que normalmente o herbalista utiliza, né? Mandei cortar uma árvore lá. Tudo bem. E eu já vou começar depois a plantar árvores também. Por quê, pessoal? Porque a gente vai precisar de árvore. Não tem como ficar sem árvores no mapa, né? Porque você queria também... Que depois eu quero fazer, por exemplo... Quero colocar árvore pra colocar num detalhe de uma... Fazer tipo um jardim e coloco uma árvore. Dá pra fazer também. Quero colocar uma árvore do lado da casa. Dá pra fazer também. Então é por isso que é legal a gente poder plantar árvore. Porque daí ele vai colher o sapling, que é basicamente a semente. E a semente eu coloco no lugar que eu quiser. Não tem nenhuma restrição. E aqui eu tô só mandando eles minerar pra fazer lá o tipo da... Da escadaria, véi. Vai ficar muito legal isso aqui, galera. Sério mesmo. Agora você se bugou aí, né? O espertalhão. Como é que você vai sair daí? Eu não sei. Quer ver isso aqui? Aí, deu pra sair. Caceta, galera. Como é que eles vão minerar isso aqui? Provavelmente eu vou ter que colocar umas escadas aqui. Coloca uma escada aqui e depois a gente remove qualquer coisa. Também dá pra fazer isso. Atua lição de área. Beleza! Nossa, faltou 80, véi. 80 de tesouro aí pra gente conseguir mais uma nova pessoa. No próximo dia eu não quero saber, não. Eu quero uma nova pessoa. Vamos subir o nosso slice agora. E eu vou mandar eles minerarem aqui também, galera. Eu vou mandar minerar, apesar que eu tô... Aqui, ó. Esse aqui é minério bom, ó. Esse minério aqui é minério bom pra depois a gente fazer alguma coisa. Eu vou pedir pra eles minerarem um pouquinho mais aqui dessa montanha. Porque a gente vai precisar de minérios mesmo, tá, galera? Pra depois estar utilizando. E aqui o agricultor daqui a pouquinho começa a plantar. Primeiro ele cuida dos plantios aqui. Tem que colher essas coisas. E no próximo dia a gente consegue mais uma pessoa que vai ficar maneiro. Bom, aqui tem... Eu nem olhei o que tinha dentro da casinha do carpinteiro. Mas, ó, a gente já pode clicar aqui e selecionar o nosso carpinteiro. Cadê o carpinteiro? Aqui, ó. É o MTzinho. Então, ali é. Opa, esqueci. Tá. Vamos selecionar aqui como uma cama do MTzinho. Vamos selecionar. Então o MTzinho vai dormir nessa casa. E pra complementar, a gente tem que fazer uma plaquinha de carpinteiro. Eu não sei se já tem uma. Eu tenho uma... Não, não tenho placa de carpinteiro. Então a gente vai fazer a primeira plaquinha de carpinteiro. E tá chegando alguns invasores aqui. Olha lá. Já vamos defender. O Israel já levantou. Esses bichos aqui já não são tão fortes. Então é bom pra upar. É bom que venham os bichinhos um pouco fracos de vez em quando também. Porque é bom pra upar. Apesar que eles estão focando maior, né? Na verdade não é fraco não, cara. É bem forte, aliás. Só que é o seguinte. Vocês têm que focar os menorzinhos. Porque daí, quanto menos danos vocês levarem, melhor é. Vou pedir pra eles focarem os pequenininhos só pra eliminar. Porque daí, eliminando a gente já fica de boa. Pera aí. Você ataca esse pequenininho. E aqui, ó. Tá quase terminando de matar. Mata esse pequenininho. Beleza. Então a gente vai matar os pequenininhos, galera. Porque daí, depois que mata os pequenos, a gente não se preocupa mais. Aí, ó. Agora só tem uns grandão, que é forte pra caramba. Caramba, galera. Eu achei que o bicho era fraco. Olha o que o bicho tá fazendo aqui com a minha barra. E que ele tá com a vida extremamente baixa. Então sai daí, que não vai. Vai desmaia. Caramba. Aí, matamos um. Caramba. Finalmente matamos o primeiro. Agora é só matar. Vai. Só bate. Cara, é muito bom ter um curandeiro. Na verdade, eu acho que vou até precisar de dois, galera. Essa série aqui, eu acho que vou precisar de dois. Tá, eu vou liberar a população. Deixa isso que os guerreiros finalizam. Aê. Caramba, galera. Que surra que a gente levou, hein. Vai falar que o bichinho é fraco. Caramba. Não esperava. Tá, tem algum desse aqui que dá armadura? Mais três de defesa. Olha, esse aqui é bom pro frio. Eu vou comprar umas roupas dessas aqui. Porque, galera, é bom pra população. Sabe? A população, ela tem que ter algumas roupas, algumas coisas que vão deixar elas mais felizes. Eu vou vender essas poções aqui, porque eu não vou utilizar. Dá pra mim vender também essa Fini Dresser. É uma prateleira bonita, mas eu vou vender. E eu vou comprar isso aqui, ó. Beleza. Vamos comprar um pouquinho de roupa aí pra população. A gente precisa de roupa. E finalmente aí, ó. E o bom é que o cara vai ficar sempre passando de level, cara. Porque ele fica curando todo mundo lá da vila. Vamos dar pra coletar tudo aqui. Olha, tem até um porrete ali que a gente ganhou. Beleza, as coisas estão indo bem, galera. Estamos conseguindo construir, estamos conseguindo minerar. Aqui, se vocês fizeram a escadaria, deu certo pra minerar. Aí, a Yverson alcançou o nível 1 de herbalista. Finalmente passou de level. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Tá fazendo as poções aqui. Ele também vai cuidando das pessoas, o que é excelente. E o curandeiro fazendo o que ele sempre vai fazer, né. Ficar curando todo mundo que está ferido. Eu espero que no próximo dia a gente receba mais uma pessoa. Nível 4 de Clérica. Olha só. O poder e a aura... A aura do poder dele aumenta. Beleza. Isso é bom. Lembrando, galera, que essa aura do poder é um bônus. Que fica aqui, ó. O aumento dele... A força dele é aumentada porque ele tem a presença de um clérico. Então, esse clérico, galera, ele serve também pra aumentar a força de todo mundo. Não só dos meus guerreiros, quanto da população no modo geral. Também ele faz isso. Bom, agora eles já estão finalizando aqui. Estão fazendo as coisas finais aqui, né. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pra esse aqui craftar um treco desse. Porque a gente vai precisar. Depois que ele craftar aquilo ali, eu vou guardar. Porque aí a gente vai colocar nessa casinha dele aqui. Que daí o cara já vai trabalhar na casa dele. O bom é que não ficou muito longe do estoque a casa dele. E olha que bonito que ficou. Ficou muito maneiro, galera. Você já construiu o que eu queria? Já. Ele já fez. Então, eu vou pedir pra ele guardar esse treco. Que daí ele vai guardar e depois eles colocam aqui na casinha. Porque falta só isso aqui pra finalizar. Beleza. Tem bastante gente aí que tá fazendo as coisas certinho. Vou tirar esse mod. Aí, ó, galera. Olha como é que ficou a casinha do carpinteiro. Ficou muito maneiro, cara. Ficou bonitão. Vamos ver se eu tenho algum item. Ah, tá. Falta uma cadeira e uma... Tá ok. A gente precisa de uma cadeira e de uma mesa pra ele poder comer. Basicamente isso. Então, a gente vai vir aqui. Tem gente minerando lá em cima. Que eu tinha mandado minerar. Vou pedir pra eu fazer uma cadeira. E uma mesinha que vai ser o que dá pra ele comer, né? Basicamente, a gente sempre faz isso aqui mesmo. Cara, olha só que legal. O cara tem o seu próprio lugar pra trabalho. Não sei o que é maneiro. Tá, agora vamos fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. E vamos fazer uma ruazinha, né, galera? Fazer a rua bacana daqui só pra chegar até aqui. Eu não sei ainda se eu vou fazer... Vou fazer aqui dar um espacinho. Aí vai vir até aqui. Prontinho, galera. Olha que bacana. E vamos ver se a gente vai receber mais uma pessoa. Atualização diária. Nossa, faltou ainda 90, cara. Meu Deus, era pra ter coletado mais minérios, mas eles não coletaram. Tudo bem. E aqui, falta duas... É... Dois negócios desse aqui, galera, pra gente fazer. Olha, eu já posso ter um arqueiro, galera. Eu vou fazer um arqueiro. E vou fazer esse Shaped Croc também. Que depois a gente pode ter um cara que vai cuidar de rebanho. De animais pra gerar tanto lã, ovo, que também é comida. Tem bastante coisa que dá pra gente fazer. Vocês vão ver. A gente vai ter ovelinhas, mano. Ovelinhas são as melhores coisas. Pera aí. Esse aqui não é um ar... Pera aí, é um arqueiro. Só que aqui embaixo tem o melhor. Ah, entendi. Precisa de leve. Beleza. Eu vou pedir pra ele fazer mais dois. Esse aqui a gente vai precisar. E, galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Stonehearth. Nossa, a vila tá ficando bonitona. A gente já fez uma casinha a mais. Depois eu vou puxar uma rua aqui do lado. Que ela vai parar até aqui nesse caminho. Olha só como é que ficou legal. Tem... Esse aqui é uma pessoa? Tem uma pessoa desmaiada aqui. Ou ela tá dormindo? Tá, ok. O Yuri Beca dormindo, cara. Ele ficou bugado ali. Vai precisar fazer um escape aqui pra salvar ele, galera. Vamos fazer uma escadaria aí. E tá chegando mais invasões. Cara, meu Deus. No próximo vídeo a gente vai terminar esse ataque. Um ataque aí de... Que bicho que é esse? Um lobo? Tá. Um lobinho. A gente termina no próximo vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. Nossa vida tá pegando um aspecto bonitão. E é isso aí, galera. Se vemos no próximo vídeo. Um pequeno abraço. Valeu, falou. E eu fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau